O que é Copywriting? Uma técnica de escrita persuasiva? Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que é Copywriting, por que ele é tão importante na vida das pessoas que trabalham com vendas e como você pode aprender Copywriting de uma forma 100% gratuita. Legal? Bom, antigamente, muitos anos atrás, Copywriting era definido da seguinte forma. Copywriting é uma técnica de escrita persuasiva. Uma técnica de escrita persuasiva. Antigamente era assim, né? Hoje em dia, Copywriting não é apenas uma técnica de escrita persuasiva. Pelo contrário, é uma técnica de comunicação persuasiva. Entendeu? Uma técnica de comunicação persuasiva. Por que uma técnica de comunicação persuasiva? Porque você se comunica de várias formas, até com gestos, né? Então, hoje em dia, você pode usar o Copywriting pessoalmente, você pode usar o Copywriting num áudio do WhatsApp, você pode usar o Copywriting no telefone, você pode usar o Copywriting em vídeos, principalmente em vídeo. Inclusive, se você criar uma carta, uma oferta escrita, uma oferta com vídeo, a sua oferta com vídeo, usando técnica de Copywriting, obviamente, nas duas ofertas, a sua oferta com vídeo, ela vai vender pelo menos umas 100 vezes mais do que uma oferta usando Copywriting em texto. Beleza? Então, é muito mais fácil você vender usando técnicas de Copywriting com vídeo ou até com WhatsApp ou por telefone pessoalmente do que somente com texto. Legal? Então, infelizmente, ainda existem algumas pessoas que estão um pouco desatualizadas, que elas ainda definem Copywriting como uma técnica de escrita persuasiva. Só que ela não é só isso, como eu falei, é muito mais, é uma técnica de comunicação persuasiva. Então, você pode usar o Copywriting de várias formas, de todas as formas que você puder se comunicar, você consegue usar o Copywriting. Até em imagens, você consegue usar ali algumas técnicas de Copywriting para poder convencer ali, persuadir o seu potencial cliente. Legal? E por que o Copywriting é tão importante na vida das pessoas que trabalham com vendas? Por quê? Porque o Copywriting se comunica com a parte emocional da pessoa, não com a parte racional. Então, quando a pessoa faz uma oferta sem Copywriting, sem aplicar a técnica de Copywriting, de persuasão, ela está fazendo uma oferta diretamente para a parte lógica do cérebro da pessoa, para a parte da razão. E as pessoas, ninguém gosta de comprar. Ninguém gosta. Então, toda vez que você oferece algo a alguém, só se ela estiver precisando muito, mas mesmo assim, a razão dela, a parte neocórtex do cérebro vai dizer para ela não comprar. Então, ela vai gerar várias objeções. Quando você usa Copywriting, quando você usa essa técnica persuasiva, um tipo de comunicação mais assertiva, diretamente com a parte límbica do cérebro, com a parte emocional, aí sim você consegue vender com mais facilidade. Você consegue convencer o seu potencial cliente de forma muito mais rápida, de forma muito mais simples, de forma muito mais fácil. Por quê? Porque as pessoas tomam decisão pela emoção e não pela razão. Elas usam a emoção para poder tomar a decisão e depois justifica com a razão. Então, por isso que as técnicas de Copywriting, por isso que o Copywriting é tão importante na vida das pessoas que trabalham com venda. Beleza? Então, Copywriting é algo obrigatório, obrigatório na vida de qualquer vendedor. Seja ele empreendedor, afiliado, ex-produtor, prestador de serviços, qualquer tipo de pessoas que trabalham com vendas, precisa aplicar Copywriting se deseja vender mais, vender com mais facilidade, convencer, persuadir com mais facilidade. Legal? E como você pode, onde você pode aprender Copywriting? Bom, obviamente, existem vários livros de Copywriting, vários e-books de Copywriting pagos, que são excelentes. Beleza? Existem cursos de Copywriting exclusivos, maravilhosos, que você pode estar fazendo. E existe até formação de Copywriting, se você quiser se tornar um Copywriter. Copywriter é a pessoa que aplica as técnicas de Copywriting, é o profissional. Beleza? Existe. Só que você pode aprender, você pode começar a aprender, até de forma gratuita. Por exemplo, em vários blogs, existem vários blogs que dão dicas, que esses blogueiros, esses empreendedores, eles sabem um pouco de Copywriting, e eles compartilham a informação sobre Copywriting, você pode aprender gratuitamente. Inclusive no YouTube, no YouTube existe vários vídeos sobre Copywriting, tudo bem, alguns desatualizados, alguns bons pra caramba, outros nem tantos, mas de uma forma ou outra você vai conseguir entender como funciona o Copywriting na prática. Beleza? E se você quiser ir mais fundo, você vai ter que comprar um livro, comprar um e-book, comprar um curso, pra poder se aperfeiçoar nessa técnica extraordinária, pra poder convencer com mais facilidade os seus clientes. Só que assim, você, se você quiser, você pode fazer o meu curso gratuito. Eu tô oferecendo gratuitamente, olha só, de graça, tá? Tô oferecendo gratuitamente um curso completo de Copywriting, pra você aprender Copywriting na prática. É um curso em vídeo. Eu não sei onde você tá assistindo esse vídeo, se é no YouTube. Se for no YouTube que você tá assistindo, na descrição tá o link. Se for no Facebook, na descrição também tá o link, pra você poder começar a fazer o seu curso, fazer o cadastro gratuito aí, pra fazer o seu curso de Copywriting. Se for no Instagram, provavelmente no link da minha biografia, na minha biografia tem lá um link pra você fazer o seu cadastro gratuitamente, né? E é em vídeo. Então você vai aprender como funciona o Copywriting, as técnicas de Copywriting hoje em dia, não antigamente. Não se baseando em cartas de venda de 1950, 1930, 1970, porque não funciona mais. Mas a forma que as pessoas usavam Copywriting há 30, 40, 50 anos atrás é completamente diferente da forma que a gente usa Copywriting hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas mudaram, a forma de vender mudou, a forma de comprar mudou, até os mindsets das pessoas mudaram. Então você precisa aprender Copywriting moderno. Não Copywriting antigo se basear em técnicas de 100 anos atrás, porque essa técnica é muito antiga, né? Tem que aprender Copywriting atualizado, pra você conseguir gerar resultados extraordinários. Tá bom? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra poder ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Tá aí? Compartilha aí. Compartilha com seus amigos, compartilha com a sua audiência. Se você é um vendedor, se você é um infoprodutor, se você é um empreendedor. Compartilha aí com a sua audiência, pra que eles possam entender que o Copywriting de hoje é totalmente diferente do Copywriting de antigamente. Hoje, Copywriting, a gente trabalha em vários formatos pra poder convencer com facilidade o nosso potencial cliente comprar o nosso produto. Um abraço e até o próximo vídeo.